Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda, você que tá chegando aqui na Emanuel pela primeira vez, trazendo aqui uma chemise, olha que chemise mais linda, meninas! É uma chemise longa, chemise Gabriela, olha só que lindeza! Disponível nessas cores que vocês estão vendo aí. A manga é aquela manga que a gente adora, manga 3 quartos. Esse tecido é o tecido Duna. O tecido Duna, ele tem sido, assim, muito usado porque ele amassa pouco, é um tecido bem leve, bem gostoso. E um ótimo, uma ótima dica nessa chemise, Gabriela. Os botões são funcionais, meninas, sim! Todos os botões abrem. Então, você, mamãe, que tá aí amamentando como eu, eu também tô mamãe agora, meu bebê tem seis meses, e estou amamentando, então, pra gente, é ótimo! Todos os botões são funcionais, são aqueles botões que abrem. Acompanhe o cinto faixa, mas você pode tá aí tirando esse lacinho e colocando um cinto aí da sua preferência, que vai ficar lindo demais também. Olha as cores disponíveis aí dessa chemise. A chemise vem com tudo, o ano que vem também, pra 2024, é um modelo de vestido que tá aí, que você consegue usar ele com versatilidade, meninas! Olha só que lindeza! E se você quiser usar essa chemise toda aberta, com algum vestido por baixo, né, um vestido de alça, alguma outra peça por baixo, fazer aí uma composição de um look diferente, você consegue também, tá, meninas? Olha só as cores dele, tamanhos que eu tenho da chemise Gabriela. Eu tenho ela do M ao GG, lembrando que o GG veste até o tamanho 48. Sim, meninas, olha esse lilás, foi a cor que eu mais gostei, linda! Veste até o tamanho 48, lembrando que o IV é pra todo o Brasil, e esse tecido Duna tem um pouco de elastano também, tá? Olha só que lindeza! Vou deixar na descrição do vídeo, menina, entre em contato no WhatsApp pra falar comigo. Vou deixar na descrição do vídeo o link do WhatsApp e o link do Instagram pra você entrar em contato. Seu número vai ser cadastrado pra você também acompanhar aí os nossos status, o nosso dia a dia aqui na Emanuel Magazine, meninas! Não esquece de deixar o seu joinha aí pra fortalecer o canal, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Compartilhar, compartilha aí com uma amiga, talvez ela esteja amamentando e esteja aí precisando de um vestido. E essa chemise, ela é perfeita, meninas! Lembrando que o nosso envio é pra todo o Brasil, olha essa rosa que linda! Amei! Um beijo, meninas! Até o próximo vídeo, te espero no WhatsApp!